...no primeiro tempo, nossos sentimentos, as famílias que... Olha só o que aconteceu, que vacina! E aí o gol! Gol! É do Flamengo! Pedro! Pedro! Comemora o centroavante do Flamengo! É do jeito que o Uruguaio gosta. O cruzamento, bola fechada pelo alto! Tentativa, Thiago Voltarão de frente para o gol, bateu colocado! Defendeu o Anderson! O Bahia é caeta! Pedro domina do jeito que ele gosta, bateu para o gol, na trave! Gol! É do Flamengo! Pedro! Pedro de novo! É do jeito que ele gosta! Paranel diagonal, Pedro pede, bola para o artilheiro, consegue o domínio, Pedro bateu mal! Bonita jogada do Rodriguinho, clareou, bateu bonito o Rodriguinho! Pede na esquerda, bola para o Gilberto, tem cruzamento do Rodriguinho, bateu! No travessão! Gol! É do Bahia! Eberton Ribeiro, a devolução para o Isla, está bonito! Gol! É do Flamengo! Arrasca a Eta! No cruzamento, a bola vai fechando de forma perigosa. Olha o toque para trás! Gol! É do Bahia! Números, compete com o Vinte, Everton Ribeiro, bateu bonito! Gol! É do Flamengo! Um lindo... Arrasca a Eta, é do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta. Arrasca a Eta, faz o toque, Pedro Rocha para o Arrasca a Eta! Gol! É do Flamengo! Mais um... De Rodriguinho na entrada da grande área. Rodriguinho, ótimo toque, lá vem o Bahia, Elber, bateu! Veio ainda Pedro Rocha, estica Pedro, cara a cara, ajeitou por Carvadinha, cobertura! Pedro! Bola vem no Michael, no mano a mano, puxa para o meio, para bater para o gol, bater colocado! Tá dentro da grande área, Diego com a sobra, tá aí para o William Arão, ajeitou, bateu para o gol, Arão! No cruzamento! A bola na direção do Marco Antônio, chute de primeira, Daniel! Gol! É o terceiro gol do Bahia! Gol!